Música Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o nosso combate, categoria B, 57 quilos, representando a academia CT Elite, dominamos o atleta do corner veneno, Brindy Santos! Música E a sua adversária, representando a academia, Manu Chiski, Michibu! Música 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 tanto que a responsável do Pouac, será que ele não quer. O que é isso? Obrigado. 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 Vamos, vamos, vamos. Obrigado. 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial da vencedora deste combate. Após três mãos de dois minutos, os juízes pontuaram vitória com decisão unânime no gole. Obrigado. 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 Obrigado.